No século XVI, depois da igreja passar por uma realidade bastante tempestuosa e uma crise de fé muito constante, aconteceu uma revolução na Alemanha e parte da igreja se dividiu. Inúmeras heresias, de fato, foram colocadas diante da herança de amor que nós havíamos recebido desde Jesus Cristo, com toda a humanidade, é claro, pecadora, mas também com toda a beleza salvadora e sacramental da igreja. Na sequência, o próprio Espírito Santo já havia dado para a própria igreja um novo testamento espiritual. Grandes santos, místicos, Tereza de Ávila, João da Cruz, Inácio de Loyola, que acompanhavam a vida espiritual num tempo de muitas trevas, na realidade, especialmente da Europa, e que iluminaram a igreja para ela se redescobrir diante da revolução que dizimou parte dos seguidores, criando um cristianismo em que a defesa da escritura não traz a escritura como defesa, uma frase famosa de sola escritura, mas nem a escritura diz isso, então uma frase derrubada por si mesmo. Mas, inúmeros são os falsos profetas que existem hoje. Primeiro porque a gente tem facilidade de acessar com muita, vamos dizer assim, muita rapidez, notícias, pessoas que fazem momentos de verborragia, de ditas pregações, e que se apoiam em pequenas frases bíblicas, as interpretam, e colocam aquilo sobre o juízo, sendo maiores que a própria igreja, e nunca se colocando menores que ela, porque se acham detentores da verdade. E está aí o que Jesus nos alerta. Qual é a pergunta que nós fazemos para a igreja, para de fato confirmar se ela é uma instituição de caridade? A gente não olha o Padre Márcio, a gente não olha o Papa, a gente não olha o Bispo da minha diocese, mas nós olhamos o todo. Estatisticamente, dois terços, e eu vou repetir, estatisticamente dois terços, de todas as obras de caridade no mundo, quer sejam hospitais, quer sejam creches, escolas, universidades, que cuidam de irmãos em situação de rua, dois terços do globo, são obras que nasceram na igreja católica apostólica romana. Hoje, irmandades, até, que nem são tão justas, com o erário público, cuidam, por exemplo, de entidades que nasceram dentro da igreja, como as santas casas, e mesmo os hospitais, os sanatórios, as escolas, primeira escola pública, fundada por Escolástica e São Bento, século VI, na Itália. Tudo isso a gente se esquece, porque esses são os frutos, não é o padre Márcio falando, fazendo homilia, o padre Emerson, não, 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 são esses os frutos da igreja, são frutos de uma presença, da igreja, por exemplo, com o padre Francisco, Frei Francisco, como a gente conhece, que assume o que o Papa pede, vá para a Amazônia, e hoje a gente faz um, dois, três barcos, o terceiro está para ser inaugurado agora, para atender aquela comunidade ribeirinha, olha, tudo isso mostra, a que viemos, a partir dos nossos frutos, se a gente olhar nossas comunidades paroquiais, que não tem direito de fazer propaganda da caridade, que fazem, mas fazem muita, porque uma mão não pode mostrar o que a outra faz, é claro que a gente tirando as devidas proporções, nesse tempo pós-moderno do marketing, talvez a gente precise de fato, de tantas e tantas coisas, que falam por si mesma, mostrando seus frutos, agora, quando alguém fala bonitinho, mansinho, quando alguém pega paz e amor, quando alguém veste a sua bandeirinha, e diz assim, olha, a gente tem que aceitar tudo, porque todo mundo é diferente, todo mundo é paz e amor, e aí nesse mesmo gesto, com uma canetada, ou com uma expressão, apoia, por exemplo, o aborto, de uma criança de cinco meses, igual a gente está discutindo, olha, é aborto, não, nós estamos falando, de uma criança de cinco meses, talvez alguém aqui tenha nascido de cinco meses, então, isso para mim é um assassinato, já não é mais, aquele aborto de até, três meses, comparando o tamanho da violência, e tudo isso, é de gente que fala de paz e amor, que fala de compreensão, fala que a gente tem que cuidar das baleiazinhas, fala que a gente não pode dar um tapinha em casa, nas nossas crianças, é sempre paz e amor, mas enfiar uma injeção letal, que causa sofrimento, a um bebê de cinco meses, que está na barriga da sua mãe, ah não, isso pode, isso pode, isso pode, os frutos, estão entendendo do fruto podre? como a mesma coisa que a gente passa no país hoje, passamos no passado, olha aqui ó, eu prezo pela família, estou no meu quinto casamento, eu prezo, é, 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 por Deus, mas eu quero que, a gente faça a guerra, a guerra, santa, contra os infiéis, amados, não é esse tipo de fruto, que mostra o evangelho, e aqui eu quero dizer, que um dia nós fomos enxertados, na árvore de Jessé, na continuidade de Davi, nós que não somos israelenses, porque nascemos em Israel, somos porque fomos batizados, e fazemos parte da mesma família de Cristo, então, mesmo que eu tenha nascido num ambiente, que poderia me fazer, um homem, uma mulher, absolutamente, que produzisse só fel, com os meus frutos, eu fui enxertado no meu batismo, e ganhei um DNA de eternidade, que é o DNA, que faz com que eu repita, construa, e produza os frutos, daquele que me salvou, porque é esta seiva, que eu recebo, é esta seiva, mergulhada na doçura, do Cristo, que morre por cada um de nós, é esta seiva, este alimento repartido, no pão e no vinho, corpo, sangue, alma e divindade, que nós tomamos, como a seiva, ordinária da igreja, ou seja, de todos os dias, e de modo ainda solene, aos domingos, que deve fazer, com que a gente, produza no mundo, a caridade, que nós não construímos, nem para nós mesmos, que nós amemos o mundo, como Ele nos amou, dando muitas vezes, sua vida, que nós vivamos a fé, sim, na batalha, na maior delas, que não nos faz, pera uma arma, para defender a minha fé, ou a minha propriedade privada, que aliás, é essencial, que inclusive, para que a gente fale isso, e eu não sou contra não, pelo contrário, mas eu não preciso, buscar, ninguém nesse mundo, para imitar, depois de ler, quatro evangelhos, e, fingir que eu não entendo, milhares de atitudes, de Cristo, reveladas, nesses evangelhos, e que dizem, absolutamente, o que devemos fazer, eu acredito, que diante de todos, os dilemas da vida, todos, todos, então, não dá para fingir, de morto, nem de surdo, nem de cego, com todo o respeito, àqueles, que, em algum momento, da vida, já tem, ou terão, alguma deficiência, auditiva, visual, não, não dá, para fingir, de surdo, nem de cego, porque, não é no padre Márcio, e no que ele fala, que consiste, o seguimento, de Jesus, não é, mas, o seguimento, de Jesus, se consiste, em viver, o evangelho, então, quando, eu sou, orgulhoso, eu olho, para o evangelho, e Jesus, me mostra, a sua humildade, quando, eu estou, diante de um dilema, que inclusive, eu preciso, aumentar a voz, para que a justiça, aconteça, eu olho, para Jesus, que muitas vezes, lançou mão da ira, para que a verdade, prevalecesse, quando, eu estou, propenso, a mentira, eu olho, para aquele, que é o caminho, a verdade, e a vida, e que, eu não posso, encher a minha boca, para falar de Jesus, sem antes, não encher a minha vida, do que Jesus, me ensinou, não em palavras, mas, em atitudes, não em omissões, mas, em atitudes, não, colocando o outro, no lugar, mas, assumindo o meu lugar, e, podem ver, como, estão cheios, os, falsos, profetas, de hoje, podem ver, como, seus seguidores, são cegos, são torpes, porque diz, é isso, e não é aquilo, aí você mostra, meu irmão, está aqui, o Evangelho, que diz ao contrário, o Evangelho, diz, amai, os seus inimigos, você pode, pegar uma arma, e dar na cabeça, do seu inimigo, o Evangelho, diz assim, antes que venha, o juiz, ou a violência, que te aprenda, lá no, vai, até, o teu, adversário, e procura, a paz, me parece, que não é esse, o Evangelho, daqueles, que falam muito, de Deus, e dizem pouco, de como Deus, agiu como um homem, por isso, muito desses, falsos profetas, se preocupam mais, em mostrar, aquele Deus, sabe, o Deus do antigamente, que tinha, e olhava para a dureza, dos nossos corações, e se mostrava duro, também, do que para o Deus, de Jesus Cristo, que Ele chama de Pai, e que, é justo, aceita, a morte, do seu filho, para livrar-nos, de toda a morte, eu pergunto, para você, que está em casa, e junto com vocês, que testemunha, essa palavra, eu estou dizendo, alguma coisa, que está longe, do Evangelho, eu estou deixando, de atingir, um lado, e o outro, não, não estou, porque nessa reflexão, para dar bons frutos, como eu, e o primeiro ouvido, a ouvir, essa reflexão, é o meu, eu tenho que ser, da verdade, porque senão, nunca eu vou encontrar, o caminho, e nem a vida, que vem de Jesus, que fica claro, no Evangelho, através das atitudes, dele, na qual, eu sou chamado, a imitar, quando a palavra, de Deus, diz, ser de santos, como, o meu Pai, é santo, a meta, que Jesus, coloca para nós, não é medíocre, a nossa meta, é o céu, e nada, a quem, ou além do céu, ele nos comprou já, nada, nada, então, vivamos, de acordo, com a palavra, e esses frutos, mesmo que a nossa natureza, seja de azedos, de amargos, mesmo que a fruto, que a gente produza, tenha gosto de fel, enxertados, no Cristo, nós estamos, ele é a videira, e nós somos os ramos, e toda a videira, e todo o ramo, de videira, enxertado, no Cristo, tem a obrigação, de ter um fruto doce, para que a alegria, através do vinho, que é produzido, da nossa doçura, possa contagiar o mundo, porque essa é a força, que nos move, não a alegria do sucesso, mas a alegria, de Deus, em nós, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, Amém. amém. Obrigado.